Olá gente querida, aqui o pastor Augusto Nicodemos, passando por aqui para dizer para vocês que estarei participando da 26ª edição do Congresso da Consciência Cristã em Campina Grande, onde estarei pregando a Palavra de Deus juntamente com outros irmãos sobre o tema O Poder do Espírito Santo. Espero ver você lá. Faça sua inscrição gratuita em conscienciacristã.org.br e ore para que seja uma grande bênção como sempre. Eu vejo você lá.